Bom dia, bom dia senhoras e senhores. New Holland W170B ou New Holland W190B? Esse é o vídeo de hoje. Segue a gente aí, Tratormeco Pablo Vasconcelos. Se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber as notificações dos vídeos. E nos acompanhe no Instagram para você ver as atividades diárias. Qual que é a melhor delas, pessoal? Por que a 170 tem alguma diferença da 190? O que é essa diferença? Elas estão à venda? Será que estão à venda? Fica nesse vídeo aí que vocês vão saber. Qual delas está à venda? Será que são as duas? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo quais são as qualidades da 170, quais são as qualidades da 190. Já queria agradecer nosso amigo Thaís aí que deixou nos filmar a máquina dele. Essa aqui é a da Tratormeco. E tem uma diferença, uma característica muito bacana. Vários itens legais de diferença, de operação e de posse. Qual você deve ter? Para que você deve ter uma 170 e para que você deve ter uma 190? Quanto custa uma? Quanto custa a outra? Quanto custa as peças? Onde elas dão mais defeitos? Você vai saber tudo aqui nesse vídeo. Pessoal, 190 é lógico, é uma máquina maior, mais pesada, mais cara. Essa aqui é 2016. Essa 170 para mim é 2014. Certo? Essa nossa aqui está com quase 20 mil horas. Máquina excelente. Essa aqui está com 17 mil horas. Elas têm diferença de rodagem, elas têm diferença de tamanho de concha, elas têm diferença de potência, de altura, de força, de agregação, tudo, tudo, tudo. E eu vou te começar te falando. Bom, a 190 zero hoje, pessoal, custa 1 milhão e 250 mil reais nessa casa. E essa 170 zero custa 1 milhão e 50. Elas têm uma diferença de 150 a 200 mil reais na hora da compra zero. Na hora da compra zero, elas têm essa diferença. Vocês podem ver, a 190 tem pneu 23,5, que é um pneu bem maior. O pneu desse aqui hoje é em torno de 15 mil reais cada. Certo? A 170 já tem um pneu 20,5, certo? Elas têm o mesmo motor e os mesmos eixos, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó. Ó, os eixos, ó. 170, ó. 190. Mesmo eixo, tá vendo? Mesma coisa. Muda só o tamanho dos pneus. Certo? Aqui, ó. Elas são muito parecidas. É lógico que a 190 tem um H maior, a concha maior. Olha aí, ó. A caçamba é maior. E eu vou mostrar para vocês. A 170, pessoal, eu acho que é uma máquina mais versátil. Entendeu? É uma máquina que anda em caminhão, prancha, truque, normal. É uma máquina que pesa aí, no peso operacional, já pesei essa máquina minha aqui, em torno de 15 toneladas e 600 com tanque cheio. 15 e 600, certo? Enquanto aquela lá pesa 19 mil quilos, né? Então é uma máquina que aquela lá é quase 4 toneladas mais pesada, 190. Porém, é uma máquina mais robusta, né? A concha dessa máquina aqui, ó. Tem 2,55 metros de largura. Aquela ali tem 3,3 metros. Essa aqui, ó. Você tem várias combinações de concha para ela, certo? Normal. A combinação padrão. 2,5 metros de concha. E essa aqui, 3,5 metros. A gente pôs uma gralinha dentro dessa concha aqui ontem, pessoal. Vocês viram tanto que essa trem é grande. Entendeu? A transmissão dela, da 190, é maior um pouco, certo? A transmissão dela é outra. Assim, a diferença é muito pouca, mas existe. Na transmissão, existe. O motor é exatamente o mesmo, com a calibração diferente, dando a 190 30 cavalos a mais de potência. Essa aqui, na potência máxima, tem 195 cavalos. Essa aqui, na potência máxima, tem 227 cavalos, né? Com 100 de torque. E essa aqui tem 82 de torque, certo? Então, são máquinas muito robustas, né? Muito, muito, muito boas. A New Holland é uma máquina... A pá carregadeira New Holland é uma máquina muito, muito famosa, né? É uma máquina muito boa de trabalhar. É uma máquina muito boa de produtividade. Só que aí, o que acontece é o seguinte, ó. A força de degregação das duas é excelente. Pra vocês terem uma noção, tanto que a 190 é um pouco mais pesada, mais forte, ela já tem 3 metros de caçamba, certo? Ela passa de 2,5. Se não me engano, ela também tem 3 metros de largura. De comprimento, a diferença delas é de 20 centímetros. De altura também. Nós já até colocamos uma do lado da outra. A diferença é só a altura dos pneus. O problema é que essa aqui, ó, 3 metros de largura. Não anda em caminhão normal, certo? E com 19 toneladas também não anda. Só anda em prancha, certo? Então, aqui é só prancha pra transportar ela. Enquanto essa aqui é uma máquina mais versátil. Um bitruc, um prancha normal, um caminhão. Essa aqui vocês verem nos meus stories. E aqui no YouTube vocês já viram ela. Ela anda em caminhão normal, certo? Essa aqui não. Só prancha. 3 metros de largura. O que muda muito a logística dela, né? Já é uma máquina pra um cara mais preparado, né? De logística, um grande laborista, né? Uma mineradora, uma construtora muito grande, né? Que é uma máquina, por exemplo. Ela pega 6 toneladas e meia normal na concha. 6 toneladas e meia. Enquanto a 170 pega 5, 600. Ela tem quase uma diferença de uma tonelada na concha de uma pra outra. Entendeu? Então, só nessas coisinhas você vê, né? E um metro cúbico de concha a mais. É muita coisa. Eu vou pedir pros meninos depois abaixar as conchas ali. Pra vocês verem o tamanho das conchas dessas máquinas. É monstra. É monstra. Certo? Outra coisa. Tanque de combustível dessa aqui. 288 litros. Daqui a lá. 255 litros. Então dá uma diferença aí de 30 litros. De um pro outro. É só a diferença de consumo mesmo. Essa máquina aqui é o mesmo motor com a calibragem maior. O que dá a ela, né? 30 cavalos a mais. 20 kg de torque a mais. E um consumo maior. Porque ela tem mais peso. Então ela precisa de mais potência pra se locomover, né? É uma máquina aí que no serviço pesado vai gastar em torno de 25 litros por hora. Enquanto a nossa no serviço pesado, na pior, vai gastar uns 17. Então, onde é que eu quero chegar, assim, com esse vídeo? As duas são excelentes. São monstro de máquina. Monstro. Só que pra você ter uma máquina dessa aqui, você tem que ter mais estrutura. Entendeu? E você tem que ter mais uma estrutura pra ter uma máquina dessa. Você tem que ter um caminhão prancha. Ou alguém que faz um frete pra você mais específico. Né? Olha o tamanho do pistão daquela ali, ó. O pistão é maior. O H é maior. Tudo é maior nela. Nessa parte frontal. Certo? Tudo é maior. Ó. Vocês podem ver aqui, ó. A grossura desse pistão. Tá até com vazamento esse aqui. Tá vazando um pouquinho no reparo. Olha lá o tamanho das costas. Olha a diferença. Tá vendo lá, ó? Dá uma diferencinha pra um lado e pro outro. A gente acha que é pequena. Ela é lá em cima. Mas aqui embaixo dá 20 centímetros de um lado e 20 centímetros do outro. São duas máquinas. Dois monstros. Duas monstros de pá carregadeira. Essas máquinas são excelentes. E aonde que tá o calcanhar de Aquiles dessas máquinas? Na parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O que que eu já fiz na minha máquina? Vocês vão ver naquela lá também. Central eletrônica. Né? A flauta de bicos ali. Essa aqui eu nunca mexi. Troquei só a central eletrônica. Troquei os bicos. Uma central eletrônica dessa custa 9 mil. Os bicos tá 15. Essa minha aqui, quando eu tava lá no Tracker Treca, essa bomba aqui, ó. Ela derreteu. Quase pegou fogo. Eu tive que pôr a bomba velha porque não chegava a nova original. Aí eu tive que pôr essa velha. Tá trabalhando até hoje. Tá com vazamentinho? Tá vendo? Essa aqui é a bomba de freio dela. Custa em torno de 5 mil reais. Entendeu? Essa aqui é a bomba de alta. Daquela lá é nova. Pablo, essas máquinas estão à venda. Pessoal, aquela máquina lá acabou de ser vendida. A 190 acabou de ser vendida nesse momento. Como não fui eu que vendia, não sei o valor exato da negociação. Mas sei que foi em torno de 600 mil reais. Certo? Qual que é a diferença de preço? Em torno de 100 mil reais. Entendeu? Essa máquina aqui, por exemplo, ó. Pablo, você vende a sua máquina? Vendo. Vendo. 480 mil reais. Ela está à venda? A máquina minha tá trabalhando. Certo? Ela tá trabalhando. Quem quiser vir ver ela, vai ter que ir onde ela estiver trabalhando. Tá com os 4 pneus novos. Tá revisado. Radiador zero. Máquina muito boa. Tem essas coisinhas. Um vazamentinho. Eu tirei o marido. O vazamento dela ali no meio dela não tá vazando. Fiz o embuchamento tudo da concha. Né? Tá com os olhos, filtro trocado. Ar-condicionado top, funcionando. Né? E aquela lá acabou de ser vendida. É igual eu tava falando pra vocês. Porque o nosso amigo Caílson, que negociou direto com os meus amigos. Outros amigos nossos aqui também. E eu não sei o que que eles aprontaram lá. Certo? Eu sei que ela tava anunciada nessa casa aí do 600. Certo? 2016. Certo? Boa de preço. Então, a mesma diferença que você tem na compra, você quase que tem na venda. Porque às vezes você restringe o pouco os compradores dessa máquina aqui pelo porte dela. Ela me assusta. Entendeu? Mas quem comprou ela é um povo muito forte aqui. Uns meninos muito fortes. Que tem prancha, prancha larga, prancha grande, caminhão roll on off, prancha normal. Isso tem de tudo. Então pra eles não é problema transportar essa máquina. Pra mim seria. Entendeu? Então eu teria que comprar outra dessa pra mim poder ter mais paz. Né? E ter mais versatilidade no meu trabalho. Ó, vocês podem ver, ó. A minha tá com Smart Fit ainda. As placas de baixo lá, tudo. Essa aqui já tirou e pôs os dentes normais. Não tem problema nenhum isso. Smart Fit é bom porque você tira só a pontinha do dente e põe outra. Custa 200 reais o dente. Entendeu? Você tira um e põe outro. Certo? A transmissão dela, troquei todos os óleos, os filtros. Transmissão ZF dessa máquina é muito boa. De todas as duas. O conjunto mecânico dela, vocês podem ver, os eixos são ZF. Das duas são ZF, ó. O mesmo eixo. E esse diferencial aqui, pessoal, não dá defeito não, viu? Essa máquina deu um barulho no diferencial ano passado. Aí todo mundo falou pra mim, pode ficar tranquilo, coroa e pião não é. Deve ser o rolamento, algum rolamento. Eu tirei o rolamento do pião que tinha comido cimentado e tava fazendo barulho. Só, coroa e pião zero. E essa máquina tem uma coroa e pião mutreca, gente. É grande a coroa e pião dela. É grande mesmo. E os dois diferenciais dela é HD. E quais são as diferenças da New Holland? Qual que é o grande diferencial da New Holland? Essa máquina tem bloqueio de diferencial nos dois eixos. Por isso que o desempenho dela é muito superior às outras. Ela não bloqueia só a frente. Ela bloqueia as quatro. A frente e a traseira. E o que que acontece? Dá muito mais torque. Dá muito mais pega. Quando você bloqueia a frente e a traseira. Entendeu? É outra história, meu povo. É outra história. Ó o motorzão dela. Olha aí. Ó. É um motor FPT, tá? Ó, New Holland Construction. Motor muito bom. Muito bom. Essa máquina de motor, de sistema de ventilação. Essa minha aqui tem hélice reversível. Aquela não tem. Tem lógica? Ela é mais nova que essa aqui. Dois anos. É maior e não tem hélice reversível. Eu até achei estranho demais. Porque eu nunca tinha visto uma 190 sem hélice reversível. Mas depois eu descobri que é opcional. E muitas não vieram com hélice reversível. Falei com meus amigos lá da New Holland. E eles falaram. Não, Pablo. É opcional, ué. Muitas não vêm. Certo? É normal isso. Ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó. Mesmo motor. Mesma coisa. Muda nada. Muda nada. Muda filtro. Muda nada. Certo? Tá até a Edson ali, ó, mesmo. Sistema de refrigeração, mesmo. Porque eu fui cotar pra colocar hélice reversível nessa aqui. Né? Fica em torno de 30 mil reais. E tem jeito de colocar. Certo? Pessoal da New Holland, coloca. Certo? Hum. Ó. Ó. Essa aqui é a bomba de freio maior. Porque a máquina é maior. Então a bomba de freio tem que ser maior. Mas a central eletrônica é praticamente a mesma. A programação que é diferente. Essa aqui é a bomba de alta também é zero. Essa máquina aqui, ó. Nessa bomba de alta aqui, ó. E nos bicos ali, naquela flauta. Bicos, flauta. E bomba de alta vai gastar quase 20 mil reais. Então nessas máquinas aqui, pessoal. Mas ó o motorzão secão também, ó. Viu? Show de bola. Nessas máquinas aqui, pessoal. Não brinca não. Aqui a pegada é grossa. Entendeu? Aqui o sistema é diferente. A nossa. Ó o tancão. 30 litros a mais eu achei pouco. Mas. Já dá uma diferencinha aí pra você completar a jornada, né? Você consegue trabalhar bem com elas. Elas são muito boas de trabalho. Muito boas. A cabine é a mesma. Exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Mesmo tamanho, tudo. Então, é aquela história assim. Você quer comprar uma 190? Beleza. É a maior máquina que a New Holland tem. Mas você tem que ter estrutura, meu irmão. Não tem ideia, não. Você quer comprar uma 170? Você que é um grande... A 170 eu falo que ela é o rei do processador. Ela é a rainha do processador de serviço. Porque é uma máquina muito versátil. Muito versátil. Ela anda em caminhão. É uma máquina que... Ela é mais fácil de tê-la. Olha aqui, ó. Mesma máquina. Tá vendo? Motor sequinho. Motorzão, barulhão bonito. Essa minha tá com compressor de ar-condicionado zero. Tem a chave geral aqui. Troca os óleos e os fios. Tudo certinho. O pessoal sabe. Radiador dela é zero. Troquei. Coloquei dos pimentas lá. De alumínio. Top. Ficou top a temperatura dela. Ó. Eu sou muito zeloso. Com filtro, tudo. Eu descobri também que tem gente põe uma manta aqui, pessoal. Que essa manta aqui, ó. Ela ajuda a defender o compreensor do ar. O rapaz me mandou ontem. O seguidor meu me mandou ontem. Thaylson também é seguidor nosso. Essa máquina aqui eu sou o segundo dono dela. Ela era de um grande amigo meu. Tirou ela zero. E o pessoal me acompanha aí e vê. Diferencial traseiro nunca mexeu, pessoal. Nunca mexeu. O dianteiro trocou só o rolamento do pinhão. Troquei os dois rolamentos. É lógico que só um estava mexido. Mas já estava desmontado. Troquei os dois. Né? Pintura original. As duas são pintura original. Ó. Agradeço. O Thaylson, o dono dessa máquina aqui. É nosso seguidor também. Companheirão nosso. Agradeço aí, Thaylson. Pela disponibilidade. Ceder a máquina para mim filmar. E fazer o comparativo. O interessante aqui é fazer o comparativo, né? Tramissão ZF, que é um monstro de transmissão. Pensa numa transmissão bruta. Esse aqui é o freio de mão dela. Tá, pessoal? Você aciona ele hidraulicamente lá em cima. Certo? Difícil é você colocar ele na regular certa. Mas, se ele estiver reguladinha, funciona beleza. Esse é o disco. E é uma pinça de freio, ó. Com as pastilhas. E o freio de mão. Essa aqui é a bomba de comando e tal. Embuchamento do centro dela também eu fiz há pouco tempo. Ó. Ó. Mancal ali. Pensa numa máquina bruta, meu povo. Essa máquina é bruta. A minha tem os vídeos originais. Do lado de cá. O da porta e os traseiros lá. É tudo original. Eu troquei o do centro e o de lá. Tem até o adesivo lá ainda, ó. Tá vendo? CNH original. Ó. Ó. Então, se alguém tiver interesse na máquina da Trotormec, por que você vai vender, Paulo? Pessoal, a gente precisa ir modernizando e comprando mais nova. Eu quero vender pra comprar outra 170, certo? Igualzinha a minha. A minha tem teto preto, ó. Ó. Ó o bancão dela aí. Funciona certinho. Ó. Não baixa óleo. Não baixa água. Essa máquina é um fenômeno. Viu? Ela é esquisita. Ó. Vai lá. Vamos ver aqui. Ó. 19.540 horas. Pensa num trembão. Vamos ver quantos... Quanto que ela tá fazendo aqui de médio? Ó. Painel funciona tudo. Não tem nada desse negócio. Marcador, pendurado. Olha aqui. Nada disso, não. Ar-condicionado, top. Certo? Transmissão. Ó. Ela tem eds reversível, ó. A outra lá não tem. Vocês vão ver que não tem nem esse botão aqui. Certo? Os botãozinhos tudo originais. Olha aí. Lavador de vidro. Atrás... Ixi, já liguei o trem. Atrás, na frente. Ó. Ó. Falei pra vocês que o vidro é original, ó. CNH. Esse aqui e esse aqui não é. Esse aqui também é original, CNH. Ó. Dois revisão de tudo. Coloca os trem tudo certinho. Ó. Os painel dela perfeitos. E outra coisa bacana nessas máquinas, pessoal, é o seguinte. Todas as duas. Elas têm... Você escolhe a potência delas, ó. Você escolhe aqui no computador de bordo, ó. Mode potência, ó. Você coloca ela normal, que ela vai dar em torno aí de 180 cavalos. Você coloca... Se você for fazer, por exemplo, rastar alguma coisa, ou fazer um serviço muito bravo, você coloca ela no máximo. Quando você coloca ela no máximo, que ela muda, pessoal, ela muda drasticamente a máquina. Mas muda muito. Certo? Ela vai pra quase 200 cavalos de potência. E aquela lá vai pra quase 227. Ela dá tudo que ela tem de força, ela dá no máximo. E a máquina muda, pessoal. Só que muda o consumo também, tá? No normal aqui, você trabalha muito bem. No automático, ela fica oscilando. Na hora que ela precisa de carga, ela solta a rotação. Quando ela não precisa de carga, ela fecha a rotação. Certo? Eu não gosto de trabalhar na automática. Eu acho que ela fica oscilando demais. E me atrapalha. Eu não gosto. Né? Já o eco, é pra você só fazer carregamento. Nossa, ela fica econômica demais. Não gasta nem 10 litros por hora. Só que ela acelera um pouquinho. Só pra você fazer carregamento. Entendeu? De material solto. Entendeu? Ela vai dar aí no seu máximo, 1750 giros, por aí. Já... Então, a minha fica no normal. Normal. Quando a porca arrocha, ela vai pro máximo. Certo? E no máximo, ela vai gastar. Vamos supor que a minha, ó. Vou mostrar pra vocês aqui no computador de bordo. E ele bate bem. Bate bem com a realidade. Ó. O que ela vai tá fazendo de consumo? Ó. Ela tem todas as informações aqui que você precisa. Ó. Que legal. Aqui, ó. Ela tá gastando 14,3. Certo? 14,3. Em 135 horas, ó. Em... Olha que média bacana. Em 135 horas, ela tá gastando 14,3 litros. Vamos ver aqui, ó. Em 117 horas, ela tá gastando 14,2 litros. Ou seja, 14 litros. De 14 a 15 litros, de média. Serviço. Ou, tava pesado, viu? Isso aqui é serviço de silagem. Piso a silas. Piso a sila é pesado e gastador pra máquina, hein? Não é brincadeira, hein? Piso a sila é osso. Pancada. E aí, você bota que ela tem 4 marchas pra frente, 3 marchas pra trás. Ela dá 40 km por hora de velocidade máxima. Aqui fica a potência que você escolheu. Aqui fica o horário do dia. E aqui fica as horas. A minha, ela não fica as horas aqui. Só quando eu ligo e desligo. Mas a outra também, ela ali não fica. E eu não sei como é que coloca pra ficar. Depois, se alguém souber, me ensina aí. Certo? Elas dão alguns defeitinhos, assim. O sensor da transmissão bate um pau. Mas a gente já sabe, né? Como é que funciona. A gente já sabe quais são. Entendeu? Bate um pau e quebra o sensor. Você vai lá e compra o sensor. 1.500 reais, 2.000 reais. Mas o bom da New Holland é que você tem a peça. Aqui ela tem frente ré. Você pode programar ela aqui, ó. Frente ré. Certo? Você pode mexer nela só aqui. Você não precisa mexer nela aqui. Você pode mexer só aqui. Você pode trabalhar durante o dia. Muito bom. Você regula aqui, ó. A altura do seu braço. Que é muito gostoso também. Certo? A minha tem um somzinho aqui, tá? Retrovisores internos. Ó, tem um externo também. O vidro aqui eu coloquei um window blue. E é laminado. Certo? Esse aqui não é o original dela. Não é laminado. Esse aqui é laminado. Certo? E vou colocar em window blue aqui também. Ela tem aqui, ó. Ó. Que bacana, ó. Aí você solta aqui, ó. Cadê? Cadê? Aí, aqui, ó. Aí, ó. Viu? Tem a cortininha. Tá uma máquina muito, muito boa. Eu sou muito feliz com essa máquina. Eu quero vender ela pra comprar outra. Eu vou contar pra vocês o porquê. Essa máquina é 2014. Né? E eu sempre faço isso. Tá aí, ó. Tem uma plaquete em que ir atrás. Tem até o plástico ali ainda. Ó, a bomba de graxa dela anda junto com ela. Isso aqui é uma dica que eu te dou. Pra carregadeira tem que ter a bomba de graxa dela. Se você quiser cobrar o operador seu pra lubrificar a sua máquina, você dê a ferramenta boa pra ele. A melhor bomba. E toda vez que eu compro uma bomba de graxa zero, eu ponho a zero na máquina e ponho as outras pro trator. Certo? Então, se você quiser cobrar o seu operador pra lubrificar a sua máquina direito, você dê a ele a ferramenta boa do melhor jeito possível. Porque a máquina tem que lubrificar duas vezes por dia. A concha dela tem que lubrificar duas vezes por dia. Porque senão o pino em topo depois não entra graxa. Certo? Não é uma máquina em podro, ferrujo, nada. Ó, ó. Tapete aí original dela. Tá trincado porque toda hora tem que ficar tirando esse tapete aqui pra fazer limpeza ou pra revisar o ar-condicionado e você tem que tirar. Não tem ferrujo, pô, nada, nada, nada. Certo? Olha aí. Radiador zerado. É uma máquina assim, ela está trabalhando. Certo? Perfeito. Top. Não. Baixa uma gota de óleo, eu garanto. Tá? Você não tem que completar água. Você não tem que completar óleo. Essa máquina é um fenômeno. Ó, as lanterninhas tudo original. Tanto que eu sou chato com isso, ó. As lanternas todas originais. Os filtros tudo. Eu só uso filtro BAM, OMAN. Né? Ó. Ó. Ó o óleo dela aí, ó. No nível certinho. Pô, trembão. Não precisa... Essa máquina aqui não é aquele trem que você tem que ficar... Pô, nada disso não. Certo? O óleo hidráulico dela também é novo. O óleo dos eixos. Óleo dos eixos eu troquei? Não. Óleo dos eixos eu não troquei dos eixos. Faz um tempinho já. Capaz que faz uns oito ou dez meses. Da transmissão é zerado. Eu troquei. Tem umas duzentas horas só. Você olha o nível por ali. Aqui não vai dar pra ver, né? Mas é ali que você olha o nível dele, ó. Você põe aqui, ó. Eu sempre coloco um cadeado, pessoal. Toda máquina minha tem cadeado na tampa da transmissão, tá? Por quê? Porque muita gente faz maldade e coloca a terra na transmissão da máquina. Eu já vi isso acontecer demais em si usina. Operador mal, gente má. Né? Não é só operador não. É gente do quanto é jeito. Na usina que a gente tava lá uma vez, o guarda colocou. Porque eu não gostava do operador. Ó, os faróis originais com luz de seta, tudo. Ó, farol lá em cima. Farol alto, farol baixo. Tem tudo. Tem tudo. Certo? Agora eu vou mostrar aquela ali pra vocês. Ó. Essa máquina aqui, ó. O porte dela é muito maior. A minha também tem escada de lá. Essa aqui tem escada de cá também, mas é uma escada dupla. Ó. Olha aí que trem brabo. Ah, vocês viram aqui, ó. Nessa aqui a bomba de freio é muito maior que a minha, né? Vamos ver aqui. Eu pedi pro Paulo. Olha lá, o Paulo e o Link ali, ó. Até o nosso amigo Romildão tá ali também, olha lá. Paulo e o Link ali pra dar assessoria aqui pra nós. Ó. Ó. Vamos pedir pra eles dar uma partida. Ó que motorzão. Mesmo motor da outra. Mesma turbina, mesmo tudo. Vocês tão vendo? Só que esse aqui tem 30 cv a mais. Tem jeito de chipar a minha máquina. Tem colocado pra 250 cv. Pessoal da Strike Brasil, meu amigo Everton, de Goiânia. Abraço, Everton. O Everton já... Já que vai um chipar e tal. Não, vamos não. Não precisa, né? Eu não vejo necessidade. A máquina é braba demais. Então a minha não é não. Ó. Então aqui você tem uma máquina. Muito. Ó. O disto, tá vendo ali, ó. Se eu não me engano, pessoal, eu acho que essa transmissão é calibrada diferente. Mas eu acho que é a mesma, viu? Eu acho que é a mesma com outra calibração. Não, você entendeu? Porque essa transmissão ZF é um espetáculo. Pessoal, já tem três máquinas que você tem essa transmissão ZF. Já tive. E elas são um sucesso. Ó. Tem uma escada dupla aqui. Tal. A máquina bem maior. Ai, meu pai do céu. Ó. Tá vendo? A cabine é a mesma. Não é a maior, nem nada. Não parece, não. Ou é? Acho que não, né? Eu acho que não. O habitáculo aqui é o mesmo. Ó. Essa aqui tem 16 mil horas. Também tem o reversor, mas não tem a área desreversível, ó. Tá vendo que não tem nenhum botão aqui, ó. Nunca teve, ó. Certo? Aqui você puxa pra abrir o vídeo de cá. Ó. Os vídeos também eram originais, ó. Ó. Só o parabriso aqui, não. Quebra mesmo, pessoal. Normal quebrar, viu? Não sofre com isso, não. Ó. Tem um negocinho de colocar coisa. Tem tomadinha 12 volts. Ela tem um monte de sensor de concha aqui, de nivelamento da concha. Ó. Essa aqui tá com 17 mil e 42 horas. Máquina muito boa, pessoal. Muito boa. Ela tem várias saídas de ar-condicionado. Ó. Tem um negocinho de você pendurar as coisas. Tem outra saída 12 volts aqui. Aqui é um lugar de você pendurar o celular. Você pôs o celular e amarrar ele. A minha tem isso também. Ó. Várias saídas de ar. O ar-condicionado dela é muito bom. Ela tem a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa de potência lá que eu falei pra vocês, ó. Aí você escolhe... Ah, outra coisa que eu queria falar. No modo de potência aqui, ó. Tá lá. Você vai lá, certo? Você escolhe aqui, ó. No máximo ela dá lá 227 cavalos. Só que tem força líquida. Ela vai perder uns 10 cavalos. Certo? No normal ela vai dar uns 200. No alto ela vai ficar oscilando, né? E no eco ela vai cair pra uns 180 cavalos. Entendeu? E a minha vai cair pra uns 150 no eco. Entendeu? Porque ela tira potência pra poder gerar economia. E aqui você programa preferência de um monte de coisa. Unidades e tal. Você pode programar as velocidades também que você quer que ela fica. Você programa também a hélice reversiva. Aqui você muda o modelo. Você até mudou o modelo dela, você muda, ó. Não vou mexer aqui não porque depois vai trazer. Você seleciona o pneu. Por exemplo, vamos supor que eu troco o pneu naquela lá e põe pneu 23,5 na minha. Eu posso pôr, tá? Aí eu venho aqui, ó. E seleciono o pneu que eu quero, ó. Essa aqui não tava com o pneu selecionado certo. Eu que selecionei outra. Mudou até o desempenho da máquina. Ó, você pode mudar o pneu, ó. Ó. Você pode pôr lá o 20,5. Você pode pôr o 20,5 aqui também, radial. Ó, 20,5 bias, que é o pneu normal. E você pode pôr o 20,5 radial também, ó. Tá vendo? O pneu que você colocar na máquina ali, você vem aqui no computador e muda que ela vai mudar a rede. Ó, 17,5 você pode colocar também. Entendeu? Você pode colocar o pneu ali, ó. Que for ali, ó. Ó, o pneu especial. Que ela vai ver que tem um pneu diferente e vai se adequar. A transmissão e os eixos. Ó. Viu? E você muda os pneus dela aqui no computador de bordo, ó. Certo? Ó lá, ó. Você pode pôr o 23,5 radial também. O 26,5 bias. O 26,5 radial. Ó o tanto de opção de pneu que ela pode pôr, hein. E ela é 23,5. Eu vou até confirmar isso. 23,5 comum, ó. Ó. Beleza, ó. Certo? Tá configurado agora certo, ó. Você calibra a transmissão. Aí você aperta aqui pra calibrar. Deixa ela em neutra. Ela vai calibrar a transmissão sozinha. Não é você que vai calibrar. Ela vai calibrar todos os pacotes. Isso aqui é uma coisa que você faz uma vez por ano. Você limita a velocidade dela. Você testa o freio de estacionamento. Aqui você coloca ela pra aquecer sozinha. Entendeu? Você dá partida. Ela aciona a marcha lenta. Ela aumenta e abaixa de acordo com o que ela precisa. A minha fica assim. Entendeu? Aqui você tem os especiais. Você anula erro. Você coloca as regulagens de fábrica. Entendeu? Então você muda muita coisa aqui. Aí você coloca ela no automático aqui, pessoal. Opa! O telefone caiu. Você coloca ela no automático aqui, ó. E ela passa as marchas sozinha pra você, tá? Igual um carro automático. E passa rápido as marchas. Ela é gostosa de andar. Máquina esperta, ágil. Anda bem em rodovia. Sobe de 20, 23 km por hora. Entendeu? Máquina rápida. Se você colocar no power, ela fica melhor ainda. A temperatura delas, pessoal, ela não é uma máquina que trabalha no meio, tá? A temperatura dela trabalha aqui. Todas. Então, às vezes, você vai achar... Ai, minha máquina tá esquentando. Tá? Não. Ela sempre trabalha aqui. Trabalha aqui e não passa daqui nunca. Nem aqui, nem a transmissão. Só se der alguma zebra, radiador de entupia, alguma coisa aconteceu, alguma coisa assim. Certo? Marcador de temperatura, temperatura do óleo hidráulico. Aí, todas essas informações aqui, ó. Você tem aqui também, ó. Ó. Olha lá, ó. Motor RPM, velocidade, nível de combustível, voltagem. Elas são 24 volts, tá, pessoal? Todas as duas. Tem duas baterias e são 24 volts. O óleo do motor medido em bar, temperatura do turbo, óleo e tal, motor, transmissão. Você tem aqui uma dezena de informações, né? Ó. Aqui em 116 horas, ó. Ela tá gastando 17,8 litros por hora. Cês viram? Ela tá gastando 4 litros por hora a mais que a minha. Então, significa que ela... Eu não sei o serviço que a Samarca tava fazendo. Então, ó. Que bacana. Deu duas médias top. Ó. Em 189,5 horas, ela gastou 17,5 litros. Então, ó. Que bacana. Deu duas médias real top, ó. Ela gasta em torno de 10, 20, 30... Em torno de 30, 40% a mais que a 170, né? Ela faz esse serviço a mais, Pablo? Depende muito do operador. Viu? Máquina, eu falo que a 50% dela, 50% do operador. Então, cês viram, né? Ó, real, ó. Uma gastando em torno de 14, outra gastando em torno de 18. Certo? Redondando pra baixo ou pra cima. Ou então, uma gastando em torno de 14,5 e a outra 17,5. Isso aí. 4 litros a mais por hora, em torno de 30%, 40% a mais de combustível. Certo? Mas uma máquina mais potente, mais forte, né? Ó, também tem a cortininha. Mas essa aqui já era. Já foi vendida. Vai embarcar agora, pessoal. O pessoal tá acabando, esperando acabar o vídeo aqui pra embarcar a máquina. Certo? Monstrão de máquina. Essa aqui foi vendida na casa dos 600 mil reais. E a minha, na casa... A gente vende na casa dos 480 mil reais. Ok? Olha que vídeo top. Comparativo entre um e outro. O que que eu acho? Eu acho o seguinte. Você que é prestador de serviço, você não precisa mais do que a 170. Certo? Você que é pecuarista, a 170 é até grande pra você. Mas vai te atender muito bem. Certo? E você que quer comprar uma máquina pra começar a trabalhar, a 170 é a ideal. Porque é uma máquina que produz muito, né? Uma máquina que você vai ter uma facilidade de transporte com ela. E uma máquina que vai te dar um rendimento bacana. Porque ela tem uma relação custo-benefício muito boa. De produtividade, tudo. Essa máquina faz um servição. Vai lá, senhores. Baixa as conchas dela lá pra nós. Vamos mostrar as conchas dela de perto aqui. Olha o Link, nosso operador aí, ó. Criancinha. Olha lá. Deixa eu falar. E o Paulo também, ó. O Paulo tá doidinho pra aprender a mexer com a carregadeira. Ontem a gente já ficou junto com o Link ali o tempão. Dá uma... Ô Link, baixa a concha dessa aí só primeiro. A minha, eu troquei os bicos dela lá no ano passado. Dá ré, Paulo. Pode baixar, Link. Pode baixar. Pode baixar. Pode baixar. Aí. Vamos aí, Ré. Aí. Pode baixar mais. Aí, aí. Baixa, Paulo. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho da concha de uma. Ó. Parou. Ó. Ó. Já é uma concha muito grande essa de setenta. Concha de dois metros e meio. Não é uma concha... Ó. Olha o tamanho dessa. Nós fizemos uma gralinha aqui dentro ontem, ó. Essa aqui tem três metros e três de largura, pessoal. Pra andar em cima de um caminhão. Três metros e três de largura. Essa aqui tem dois cinquenta e cinco. Então, ó. Ó. Olha o tamanho dessa concha, meu povo. Exagerado, né? Olha o tamanho dessa. Já é bom demais. Já é muito grande. Essa minha já tem a Smart Fit, ó. Que é o sistema original da New Holland. Ó. A Smart Fit. Você troca só essa pontinha aqui, ó. Vai barato. E a minha também tem as lâminas na concha. Original. Original dela. Essas lâminas aqui eu troquei. O lado de lá é zero. Então, é só inverter elas. Entendeu? Ela tem lâminas dos dois lados. Você tira os parafusos, inverte, fica zero aqui de novo. Olha que concha sadia, ó. Olha aí. Bico de concha, bico de canto. Ó. Viu? Máquina sadia demais de concha, de estrutura. Olha essa aqui, ó. Muito boa também, ó. Lamininha retinha. Olha que conchão, ó. Olha que concha bem feita as da New Holland, ó. Essa aqui, ó. Tem uma vantagem aqui, ó. Que ela tem nível. Ela é reta aqui em cima. Para os operadores gostam mais de trabalhar. Porque o nível dela é mais... Você consegue pegar o nível dela mais fácil. Entendeu? Mas olha que conchona, né? Bruta. Olha aí. Olha aí. Mandei fazer o embolchamento todinho aqui, pessoal. Todinha que é zero, ó. Tudo. Todos os três pinos. Vocês viram, né? Quem me acompanha no Instagram viu. Eu fazendo lá na Qualicorte. Esses dias agora. Fez esse aqui também. E fez os três pinos aqui, ó. Fez um, dois, três, quatro pinos. Ficou top isso aqui, hein? Top, top, top. Máquina fenomenal. Né? 480 mil reais a nossa 170. Se tiver interesse, não tem ali na ação. Nota fiscal. Lógico. Tem a nota fiscal de origem. Sou o segundo don dela. Conheço o primeiro. E essa aqui já viajou. Então, ó. Duzentos e tantos cavalos de força, hein? Seis toneladas e meia pega nessa concha aqui, ó. Cinco e seiscentos pega nessa aqui, ó. Gente, é peso demais, gente. Pensa comigo aqui. Um metro cúbico de terra pesa em torno de mil e quinhentos quilos. Essa máquina pega três metros cúbicos e meio. Então ela vai pegar quatro mil e quinhentos. Cinco mil e poucos quilos de terra. Só que tem material mais pesado, né? Tem material mais denso. Calcário é mais denso. Meu Deus do céu. Esse aqui enche uma esparramadeira com uma bocada só. Essa aqui já enche com uma e um pouquinho. Dependendo da esparramadeira, não pode nem pôr mais. Às vezes não pode nem pôr a cheia, né? A gente carregou, cansou de carregar calcário com ela. Thaís também cansou de carregar calcário com essa aqui. Thaís é um laborista grande, forte. Companheirão nosso. Então duas maquinona bruta, né? Só que é aquilo que eu tava falando pra vocês. Certo? Qual que você quer? Você tem estrutura? Você tem caminhãozão grande? Você tem prancha grande? Você dá conta? R$190 vai te atender muito bem. Certo? Você tá começando. Ou não. Quem tá começando não. Quem tá começando compra até mais barata. Menor, quer dizer. Uma 12D, uma 130 já é muito boa. A New Holland tem quatro modelos de máquina. Eu já mostrei a 12D. 12C aqui. 12D, 12D Evo. Aqui no meu canal do YouTube. Agora eu tô mostrando a 170 e a 190 que são as duas maiores. Certo? Essa máquina, todas essas duas aqui são espetáculos. Só que é aquilo que eu tô te falando. Papo, se você fosse comprar uma máquina dessa zero hoje. E você tivesse a condição, qual que você compraria? O Papo. O Pablo compraria essa aqui. Por quê? Por causa dessa facilidade dela. Por causa dessa logística dela ser menor. Olha o que é brabo aí. Com os cachorrinhos ali. A logística dessa máquina aqui é melhor. Entendeu? Ela vai mais fácil. Né? Eu acho que... Que são dois equipamentos perfeitos. Dois equipamentos... Nossa Senhora. Eu não tenho o que falar dessa máquina aqui. Ela é econômica. Ela tem muito torque. Certo? Ela é muito versátil. Máquina deve fazer limpeza de área. Meu povo do céu. Imagina aquela ali então, hein? Limpeza de área. Agora você vai limpar um terreno, por exemplo, com a máquina daquela ali. Grande demais. Né? Essa aqui já é grande. Então assim, são serviços específicos, né? Ali é o que você precisa de pôr carregadeira. Não, eu preciso de uma máquina grande. Tá ali. Eu preciso da maior máquina que eu lhe a conta de achar. Tá ali. Certo? Ah, mas a maior máquina que eu lhe a conta de achar? Não. A 966 é muito maior que ela. A 980, a Caterpillar. Tem máquinas monstruosas. Né? Mas as máquinas do mercado da agricultura, ela para lá. Ela não passa daquilo ali. Aquilo ali já é exagerado. Né? Mas é viável. Né? E a coringuinha, a Hilux delas, né? O trator comum delas, os BH, são as 170. Máquina para bagaço. Certo? Essa aqui também vai muito bem. Ela tem uma concha muito maior. Ela pode ter concha de 5 metros cúbicos, viu? Qualquer uma das duas para trabalhar no bagaço. Elas têm uma infinidade de opções. Eu acho que essa aqui, ó. O motor dela é 15.4 litros. Eu acho, não. É 15 litros. Em torno de 15 a 16 litros. Aquela ali já é de 18 a 19. O que muda no motor é capacidade de óleo. Porque como você tem mais potência, o cárter daquela ali deve ser maior, né? Porque como você tem mais potência para gerar, você precisa de mais óleo para lubrificar. Isso é normal. Né? Depois de óleo hidráulico delas, salvo me engano, é... Em torno de 150 litros de óleo hidráulico. É isso mesmo. Diferencial, os eixos. É 31 litros em cada. Esses aqui são, tanto a 2014 quanto a 2016, todos esses eixos aqui, a partir de 2013, elas são HD. Com bloqueio diferencial nos dois. E os dois cubos é igual. Quando você olhar uma máquina dessa aqui, que o cubo de trás for diferente, é porque um diferencial é HD e o outro não. Um diferencial tem bloqueio e o outro não. Isso não é legal. É bom que os dois tenham, tá? É bom que os dois eixos sejam iguais, tá? Sejam iguais esses aí, ó. Esses aí são os melhores eixos que têm. Essa série dessa máquina aí é perfeita, ó. Que ela vem tudo com o de melhor que precisar. Velha reversível, eixo HD com bloqueio diferencial. Tudo que precisava para vir, elas vêm. Né? Olha aqui, ó. Ô! Paulo! Levanta a concha dela aí. Ó. Outra coisa legal. Ó, marcha lenta, ó. Viu? Ela dá 4 metros. Ela tem 15 centímetros de diferença de altura. Ela levanta 4,12 metros, eu acho. É isso mesmo. 4,12, ó. Levanta aí, ô Lincoln. Por favor. E essa aqui levanta 3,97. Olha lá, ó. Carrega qualquer trem, meu povo. Olha lá, ó. Que doido. Nossa, quase 40 minutos de vídeo. Olha aí. Show, show, show. Olha que bacana, né? Pode abaixar. E elas levantam muito rápido. Elas têm um ciclo muito rápido de levante. Você viu? De marcha lenta. Muito boa de força. Gente, isso aqui levanta a popa. Não tem nada que essas máquinas não levantam. Entendeu? Elas levantam a traseira. Elas levantam a frente de caminhão. Frente de carreta, calco carregado de soja. Entendeu? Você tem uma força que é um trem. Você fala assim, não. Não tem nada que levanta, não. Você põe uma para a carregadeira lá, levanta. Ela entorta os dentes. Ela, 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 ela... Ela pode até quebrar a concha. Mas levantar, ela levanta. É braba. É braba. Todas essas duas máquinas aqui. É braba. Essa aqui vai embora agora. Está embarcada. Vai embarcar agora. Nesse exato momento. E essa nossa aqui vai para o serviço. Então, se você tiver interesse, vem vê-la trabalhando. Se você quiser comprar com as informações que eu te passei, pode comprar. Porque aqui na Tratomeca é de cheito, né? A gente... A gente... Fica vermelho de raiva, mas não fica amarelo de vergonha. O telefone é 3499973013. Para quem tiver interesse, nas 170 por 480 mil. 3499973013. Monstro de máquina. Monstro de máquina. Fora de base. O trem Bão. Por que você vai vender, Pablo? Para comprar outra igual. Igual. Certo? Mais nova. Lógico, gastar mais dinheiro, né? Vender outra coisa que tem para poder interar, sei lá, que nós não temos dinheiro. As coisas da gente é... Na luta, né? A gente vende o almoço para comprar a janta. Então, é... Tem que vender ela. Vender o trem. Né? Para ver se financia, sei lá. Essa aqui não tem alienação nenhuma. Ok, meu povo? Que show, hein? Pode seguir, Paulo. Pode subir aqui, ó. Ô! O Paulo não tem muita experiência. Eu não quero que ele sope torto com ela aqui, não. Ó! Versáteis, boas demais. Será que ela é 23,5 mesmo? Elas fazem esse barulho mesmo. De pneu, tá, pessoal? De... Espera aí, Paulo. Cadê eu, hein? Meu Deus do céu, cadê a medida? Aí, ó. 23,5 por 25. É 23 mesmo. E é por lá essa aqui. Pode ir. Olha só. Show. Espetáculo, hein? Espetáculo! Ó o tamanho dessa concha. Ó. Ó. Vendida, vai embora. Pode deixar lá no Leandro já. Leandro Tratores. Nossa amiga. Abraço, Leandro. Ó. São gostosas de andar, viu, meu povo? Ó. Que chique. Chique, chique, chique. Pode ir, Lincoln. Pode ir. A 170 tem um barulho mais estralado ainda. E a fada até a Elis Reversible, meu povo. O Elis Reversible foi Jesus Cristo que inventou, tá? Elis Reversible é um trembão. Não estraga as mãos da gente. A máquina não esquenta. Você aperta lá, ela volta tudo. Aí, ó. Máquina calçadinha de pneu. Embuchadinha. Original pintura. Olha aí, que espetáculo, né? É isso aí, meu povo. Que show, hein? Olha aí. Show. Correu um pouquinho na frente dele. Pra ver ela passando. Pra vocês verem ela passando. Mas é um show de máquina. É um show de máquina. Eu gosto demais dessa pá carregadeira. Porque ela produz demais. Sabe aquela máquina que vai no serviço e todo mundo fica feliz? Nossa, essa máquina é muito boa. Essa máquina fez... Aquele serviço que outra máquina pequena gasta 10 horas pra fazer. Essa aqui vai fazer com 6. Com 5. Entendeu? É diferente. E se você pegar um operador bruto... Ei, meu amigo. É outra história. Olha. Show. Vai embora. Olha o barulhão. O pessoal é apaixonado nesse barulhão, né? Não, pessoal. É aquela coisa assim. Não é uma máquina que precisa vender. Nem nada. Olha lá, ó. O que é que vai? Vai na prancha. Só cabe na prancha. Olha lá a prancha. Só pranchão grandão com 3,20m de largura. Olha lá, ó. Pisca alerta funcionando. Todas as luzes. Luz de freio. Luz de ré. 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 Aqui eu gravo os vídeos. Aqui tá as oficinas que a gente trabalha. Ali tá o Leandro. Ali tá o Trator Mac. Ali tá a Brasito. E, ó. E é isso aí. Olha lá a prancha que vai buscar ela, ó. Então é isso aí, meu povo. Vocês viram o vídeo aí. Quem tiver interesse na nossa máquina. 34-99-973-013. É da Trator Mac mesmo. É nossa. Nota fiscal de origem. Tem tudo. Eu tenho até os relatórios de quando essa máquina chegou zero. O cara tinha os relatórios de tudo. Tudo. Tudo que foi feito nela. Máquina muito, muito boa. Ela é um espetáculo. Despacho em qualquer lugar do Brasil. Né? Olha o tamanzão da prancha. Olha lá. Olha o buscar ela. Putreca, né? Olha lá. Meu Deus do céu. 45 minutos de vídeo. Será que o papo fala? Fala não, hein? Olha lá. Aí o Paulo vai deixar ela aí. O pessoal embarcar e levá-la. Ok, meu people? Tá vendo? Se fosse a 170, ia num caminhãozinho normal. Olha o tamanho dessa concha. Meu Deus do céu. Olha lá. Prancha dos nossos amigos aí. Tamanzão da prancha. Vai levar a criança. Isso aí, meu povo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço. Quem tiver interesse na nossa 170, chama aí no zap. A pá da Tratormec é show.